Salve, salve, rapaziada! Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo aí. Mais uma vez aqui a gente está para falar de um assunto aí bem chato, bem chato para falar a verdade. O que já aconteceu esse ano aqui no Palmeiras, com o Oliveiro trabalhando lá dentro do Palmeiras, um cara que é corintiano, não é problema do cara ser corintiano, o problema é que ele tinha muitas ligações com diretores do Corinthians, etc. E dessa vez o problema é no futebol feminino, além do Palmeiras sofrer essa goleada por 4x0, acho que foi 4x0, se não me engano, depois que eu vi estar 4x0 eu nem assisti mais, falar a verdade. Agora problemas aí no futebol feminino, o técnico Ricardo Belli, o pessoal foi atrás aí de... Além de deixar jogadoras aí por supostas brigas internas aí das jogadoras, ele deixou de fora aí uma das principais jogadoras, né, da equipe do Palmeiras. Então o pessoal foi e recorreu a tweets que ele fez antigos, né. Isso que deu muito problema. Vou mostrar para vocês aqui, esse é o Ricardo Belli, para quem conhece. Ricardo Belli é técnico do futebol feminino do Palmeiras. E pegaram aqui alguns tweets antigos dele. Vou mostrar aqui para vocês. Aí o Ricardo Belli, dia 3 de outubro de 2009. Coringão vai mandar 5x1 hoje, né. Sou mano do mano, né, acho que na época o Mano Menezes treinava o Corinthians. E aqui mais outro tweet aqui, né. 25 de março de 2012. Alegria de Porto dura pouco, né. Eu quero saber a opinião de vocês, né. Vocês acham que isso influencia dentro de campo? Vocês acham que não tem nada a ver? Vocês acham que tem que ser mandado embora igual foi o Oliveiro também, que era gambá, né, era goritiano? Então eu quero saber a opinião de vocês. E também o diretor, né, o diretor de futebol. Também tem uma polêmica dele ser corintiano também, né. Não vi nenhum tweet aí. Mas o pessoal também acusa ele de ser corintiano. Eu não vou falar a verdade, eu não sei, né. O Ricardo, a gente viu esses tweets aqui dele. Eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham sobre isso? Acha que é normal? Acha que pode trabalhar o Palmeiras numa boa? Ou tem que ser mandado embora agora? Quero que vocês escrevam aí nos comentários, que o pessoal lá no Twitter está batendo muito forte. E eu quero saber aí o que vocês acham sobre isso. Time à parte? Faz o trabalho? Ou não tem problema? Ou tem que mandar embora? Beleza, rapaziada? Deixa o like, ativa o sino, se inscreva no canal. E deixa a sua opinião aí, que é muito importante a gente saber a sua opinião. Valeu? Tchau.